Eu vendo o Fernando chorando, aí eu me pergunto, será que eu me emociono também? Ai meu Deus, como é sofrido o Fernando? E o Haddad? Olha só que companheirismo! Até caiu uma lágrima aqui, gente, toda vez que o Fernando treta com o Felipe, ele fica assim. Porém, ele falou assim, de uns gatilhos que ele tem, em questão do Felipe ter falado que ele era mocinha e tal. Que aqui fora ele não iria ser tão violento como ele é. Muitas pessoas podem se solidarizar com ele, mas assim, na vila, quem não assistiu o reality, ele fez alguns atos com a mulher, inclusive quase bateu nela. Porque quando a menina saiu, ele deu um tapa na porta. Pá! Não sei, viu? Vocês estão abraçando esse personagem? Eu não. Não tô de jeito nenhum. Mas, muita gente fala, movimento o jogo. Eu não me apego a esse personagem. Enquanto isso, tá tendo uma treta ali, agora, de Caio com o Breno. Deixa eu ver aqui, depois eu posso... E aí A segunda!